Fala galera, tudo tranquilo? Aqui quem está falando é o Cooper Coloredi e hoje estou trazendo mais um vídeo para vocês no canal. Neste vídeo eu vou ensinar como limpar o cache do aplicativo Carteira de Trabalho Digital no celular. Para gravar este vídeo eu estou usando um celular Samsung, tá? Se o seu celular for de outra marca, de outro modelo, pode ser um pouco diferente, mas segue o vídeo aí que ele pode te ajudar, ok? Bom, você vai clicar e segurar em cima do aplicativo e vai clicar no izinho no canto superior direito, um i no meio do círculo. Clica no izinho e aqui você vai procurar por armazenamento, clica e aqui embaixo no canto inferior direito você clica em limpar cache. E pronto, nós limpamos o cache do aplicativo Carteira de Trabalho Digital. Espero que vocês tenham curtido a dica, se curtiram deixem um like, um joinha, um curtir, inscrevam-se no canal. Valeu, muito obrigado e até mais!